E aí, Lupinos! Beleza? Eu sou o Alacruz e esse é o Cato Playbomb, pessoal! No vídeo de hoje, vou trazer pra vocês uma lista que topou o Regional de São Paulo e deixa eu até pegar a informação exata aqui pra vocês, porque eu tenho aqui, né, em qual top que ele ficou é a lista do Dalton Acheta, eu não sei se pronunciou o seu nome, desculpa, tá? É, ele ficou em oitavo colocado no torneio, uma lista muito legal que tá aí, então parabéns ao Dalton pelo resultado uma lista muito legal também, tá? Meus parabéns aí, e é a lista de Arceus com Intelion e eu abri a lista, ele abri a lista errada? Abri a lista errada, é Arceus Urgeful Cadê ele aqui? Arceus Urgeful, eu abri a lista errada, pô, eu abri a lista errada, gente Aquela lista é do Pedro, é... é do Pedro... Pedro Pertussi, que eu vou trazer pra vocês em breve mas a lista de hoje é a lista do Dalton, que tá aqui, que é Arceus com Urgeful E olha que é uma lista bem legal, hein? É uma lista muito interessante A gente tem todo o motor do Arceus, que a gente já conhece como é que funciona, né, com sua carga tríptica e também com a sua supernova tríptica, além do Nascimento Astral, que é uma habilidade absurda que permite você buscar duas cartas no seu deck Cara, é sensacional, vocês vão ver muito desse deck aparecendo Eu gravei Arceus, tá? Último vídeo do canal, né? Arceus com o Isincote Tem toda a explicação de como funciona a mecânica do Arceus Então meio que vou... a galera já tá conhecendo muito Então meio que vou ser um pouco mais breve no Arceus pra poder a gente partir pras outras cartas, né? Se bem que esse deck aqui, ele praticamente tem... de diferença aqui, são pouquíssimas cartas É do que a gente já conhece do meta Então a gente tem o Bibarel pra compra, com incisivos engenhosos que permite você comprar cartas até ter 5 cartas na sua mão É o Draw Power do deck, uma das formas de você ter um Draw Power no deck Tem o Dance Pass pra possível Mirror E aí o Ninho Misterioso tira a fraqueza de Pokémon Que seja fraqueza do Pokémon... ou melhor... Pokémons incolores não tem fraqueza, tá? O Pokémon do tipo incolor não tem fraqueza É específico para o Arceus E aí é seu e o do seu oponente Então o seu Worshipful não vai bater na fraqueza do Arceus do oponente Mas também o Zap do Jigalá do seu oponente não vai bater na fraqueza do seu Arceus Então acaba que te ajuda de qualquer forma esse Dance Pass A gente vai com o Crobat aqui pra Draw Porém, pra enfrentar 1000 VMAX A galera tá utilizando esse Crobat VMAX aqui De Veneno Furtivo, que bate 70 e recua E também de Cortador Max, que bate 180 de dano E aí é nocaute no 1000 VMAX que tiver ativo Mesmo que tenha o Oro e Cora em campo, que reduz em 20 o ataque O dano que o 1000 VMAX recebe 180 causa 360 de dano Que reduzindo o vídeo a 340 O 1000 tem só 310 de HP E mesmo se colocar um Pingente que o 1000 não usa Vai pra 340, fecha o nocaute de qualquer jeito Então acaba sendo muito útil pra partidas contra 1000 VMAX essa carta Temos também Zigzagum pra fechar aquele dano essencial Tanto em Mirroa, né, de Urshful Que, pô, tem 220 de HP Você pingou ali, bate 210 com a faixa Com o ataque do Arceus e fecha o nocaute Ou então você vai bater 180 no Genesect Pinga com o Zigzagum, fecha 190 de dano Então tem várias formas de você utilizar esse Zigzagum E ele acaba sendo uma tech muito absurda E tem gente que fala que 10 de dano não faz diferença no jogo E ele só pinga 10 de dano e faz uma diferença gigantesca E aí temos o nosso Mestre aqui, Urshful de Golpe Fluido Que tem o Propulsão de Tempestade Que causa 30, mais 120 se ele saiu do banco pra ativo no turno Ou você pode usar o Fluxo Veloz de Max Que descarta todas as energias desse Pokémon E esse ataque causa 120 de dano a 2 Pokémon do seu oponente Se bater na fraqueza, ele vai causar Se bater no ativo, ele pode causar fraqueza Então numa partida contra Arceus Se você botar a faixa, 120 vira 150 150 na fraqueza, 300 de dano no ativo Então é nocaute até no Arceus Pistar que tem 280 de HP Se por um acaso o cara colocar o pingente grande no Arceus Que vai deixar ele com 310 de dano 310 de HP Baixa o Zigzagoon e fecha esse nocaute E ainda mata um Pokémon no banco dele Que pode ser talvez até, vamos dizer, um Bibarel Que tá ali pra ajudar no Draw Ou uma outra carta que você vai acabar deixando com dano Pra que você feche o nocaute no turno seguinte Então é uma partida muito É uma carta muito forte pra poder Você fechar esses nocautes e esses danos O Pumpkabu tá aqui por dois motivos Um, pra você quebrar o estádio do oponente Que estiver te atrapalhando muito naquela partida Ou dois, se você estiver jogando contra Mil Às vezes você vai querer baixar o estádio de cara no jogo Então você pode baixar esse estádio no seu T1 Atrapalhar a jogada do Mil Baixar o Pumpkabu, tirar o estádio de campo Usar o Vista Power do Arceus V-Max Arceus V-Star Eu tô com o Mil V-Max na cabeça E aí você continua jogando Você faz a sua play, você pode dar um alvo no banco Você pode buscar energia E aí você pode usar a habilidade Talvez até buscar a trilha pra continuar com ela em campo E continuar atrapalhando o seu oponente Então o Pumpkabu funciona muito pra isso A lista joga com o passe de batalha Que tem se provado de ser uma carta muito forte No formato padrão Então, cara, vai te ajudar bastante ainda Tem rede recolhida Tem substituição Cara, toda tecada Usa um Saturnino Que a gente não tem visto muito, né No formato Que você compra três cartas Mas também faz com que o seu oponente diminua o banco E isso é muito bom Principalmente contra a Malamar, cara Imagina Você joga essa carta Tira a carta do banco do Malamar Três cartas Usa o ataque Fluxo V-Max Do Do Worseful Dá nocaute mais dois Pokémon do seu oponente Quebra todo o setup que ele tiver Cara, é muito forte essa carta Então, cara, eu acho que vale a pena você usar uma cópia nesse deck É muito bom Temos a linha de energia de uma energia de golpe fluido E quatro energias turbo Além de três energias básicas E quatro energias Três energias dark E quatro energias de luta Pra você atacar e ter esse motorzinho aí Vai apenas uma pesquisa dos professores Três ordens da chefia Um ROI Eu fiquei pedindo muito na gameplay pro Palpad Porque eu tava jogando com uma outra lista antes Só que essa lista não vai com o Palpad E aí vai depender muito de como você joga, né Da sua preferência, né Dalton achou que não precisaria Talvez nem cabe mesmo na lista E aquela coisa, né Questão de treino E eu aconselho vocês a treinar com esse deck E a jogar Porque é um deck muito forte E, cara É muito legal de jogar, hein E é bem divertido também Então é isso Esse é o deck de hoje Não esquece, galera Deixa aqui o like no vídeo Se inscreve no canal também Ativa o sininho pra não perder as notificações A gente fez a cobertura do Regional de São Paulo Então, mano Acompanha aqui o canal As redes sociais do canal O link tá na descrição Pra não perder nada Porque a gente tá trazendo um conteúdo bem legal pra vocês E pra que você possa acompanhar esse conteúdo É muito importante que você se inscreva Ativa o sininho E siga também a live e as redes sociais do canal Pra não perder nada Então é isso Bora pro gameplay Vamos ver esse deck na prática E eu espero que vocês gostem E se divirtam com ele, hein Bora lá Vamos lá, senhor Mr. Rudester Vamos lá Que agora eu vou jogar com essa lista aqui Do Dalton Dalton Acheta Eu acho que é o nome Desculpa se eu errei a pronúncia do seu nome, né Eu devo ter falado isso já no início do vídeo Mas Vamos ver Como que a gente vai abrir Ah, interessante, tá Interessante demais Jogar com passe de batalha VIP Dá uma consistência absurda pro deck E faz com que você Ai Eu acho que ele vai conceder Eu acho que ele vai conceder Eu acho, hein Tá aqui Eu acho, hein Eu acho que teremos alguém Falto Só pra ter certeza De que eu vou comprar coisas que me prestam Tá na mão Pô, podia não ser o Inkey, né Podia não ser o Inkey também, né Ó o Brunão Houston temos um problema Vamos lá Usou Vai buscar o Mintino Aparentemente é o motor de Mintino Baixou Passe de batalha VIP Ok Ele usa A Teth Master Blaster Ultra Para Sai fora Quero você Quero você Não queria Talvez eu vou ter que ir de Marine É, eu vou de Marine, né Não contava com Eu não contava com esse É, bom O povo sabe que No Inter de São Paulo Não teve esse Essa brincadeira, né Acaba que Atrapalha, mas É o que tem O que é gastar Só vou recuar Tá bom É isso Só vou recuar É, energia já no Arceus Então eu posso no próximo turno Ultra bola para Arceus E aí eu posso dar alvo Aqui no Manaf Ou até dar alvo Dar alvo nesse Octillery Talvez no Octillery Talvez seja até bem interessante, né Eu busco o Octillery Dou um Knockout nele E aí volto Indo atrás de É, Boys Order Para dar alvo no No Manaf E preparar para dar Knockout com o Urshippo aqui Então isso pode Pode ser que ajude Eu sei que o Tintino Ainda dá uma consistência De compra para o deck Mas eu preciso Tirar esse Manaf De campo, né E eu tenho que tirar Manaf de campo Sem possibilidade De ele usar O carrinho, né Porque o carrinho Vai fazer com que ele No turno Volte com o Manaf E aqui eu não tenho Como comprar Ou eu não vai caçar O Manaf, né Eu vou caçar outras formas De atrapalhar o jogo dele Que não seja Manaf Então eu acho que Essa lista aqui Eu acho que ela Coloca mais pressão ainda Em cima do Desse deck Do que as outras, né Ok, vamos Tirar essa energia Aqui Colocar Você Você E todos Você Pegar o Vistar Aqui Vou ligar essa energia Vou usar Nossa Senhora Fibar é o padrão Não vou baixar ainda Eu só vou usar Supernova Trip Não preciso Gastar o Nascimento Ainda, né Capitão Nascimento Não vou precisar Gastar Porque Eu não vou precisar Gastar ainda Trêmio Trilha Vai vir de Malamar Agora Ele vai precisar Ter bastante compra E vamos ver Vamos torcer Para que ele não tenha Bastante compra Para que ele não consiga Ser consistente nisso Ele vai ter que descartar Recursos Talvez que ele não queira Descartar Para poder Ir atrás de Tuno Ou ir atrás De Cintia, né Tá usando o foco da Corrina Então ele tá perdendo muito Recursos Para aumentar o dano Se ele colocar Se ele não der Knockout E ele colocar Outro Remorade Eu vou atrás Do remorade do banco Eu consigo Óbvio Não consigo, né Só usar Arceus Para buscar Palped Busco Palped Busco A ordem da chefia E aí Eu causo esse Dano direto Nele Simples Não, não Então sim Obviamente 4, 8, 12, 16 4, 28 Se todas as cartas Forem 1, 2, 3, 4 Só Ok Só para ver Qual seria A outra Carta Aqui Críptica Ordem da chefia Eu acho que não sei qual pede Né Arceus Toma Toma A treta De você bater Toda hora Com É isso A treta É essa Comprar Prêmio Atrás Prêmio O Manaf Atrapalha O jogo Né Muito Vamos ver Como que ele vai Desenvolver O problema Todo É a fraqueza Psíquico Que ele tem Já Forçamos O gasto De um carrinho Ordem da chefia Achei que ele Achei que ia vir Para cima Do osso Eu achei Que ele ia vir Para cima Sinceramente Se ele não der No Couch Result Eu vou ficar Tão feliz 140 Ah fechou 4, 8, 12 Sane Atire Ah I'm rich From I'm rich I'm rich I'm rich Come in Five Spell It like Versace Rich Jizzy Up P I'll Say Rich I'm rich I'm rich I'm rich Come in Bom, essa partida tá muito complicada, mas acho que tá jogando de uma forma diferente, né? Acaba atrapalhando o jogo, mas era preferível que eu tivesse o Palped, né? Mas como eu sou aquele tipo de pessoa que nunca olha a decklist antes de jogar pra poder gravar pra vocês, que eu tenho essa premissa de nunca fazer isso, eu sempre esqueço, né? Sempre olho, ah, vamos jogar, pô, já sei como é que funciona o deck, já sei mais ou menos o que ele faz. Então, é por isso que a maioria das vezes que eu tô jogando e vocês vão assistir o gameplay, tá dando ruim. Parece que não se prepara antes, né? O bom é que no canal CatuPlay vocês treinam da forma diferente. Treinam jogando, vendo como não fazer a jogada. Ele vai ter carrinho, hein? Tá guardando o carrinho na mão. Para que não. Carrinho na mão. Ele não vai dar esse knockout. Eu vou continuar comprando o prêmio. Corrindo, né? Essa ordem da chefia, obrigatoriamente, vai servir pra isso, entendeu? A questão é, com certeza ele tá segurando o carrinho. Ele não vai jogar com um carrinho só. Tem que ter pelo menos uns três carrinhos no deck. Dois ou três. Pegou pra aumentar o dano. Vou ver a ação. Vamos lá. É preferível que nesse turno eu consiga fazer a play de... Dar um knockout no... Na verdade é a play que eu vou fazer, né? Dar um knockout aqui. Acho que é ela que vai ter que ser feita. Vai ser. Vai ser. Só esperar. Se ele tiver o carrinho... Aí... Quebrou. Se ele tiver o carrinho. Não acho o carrinho, não. Na moral, não acho o carrinho. Não acho o carrinho, não. Por favor. Se você não achar o carrinho, é GG. Vai. Teu ordem da chefia... No worshipful. Fechou a ordem da chefia... Vacilão, mané. Vacilão. Eu acho que não tem outro ROE no deck. Caramba. Aí quebrou, assim. Vamos ver. Do deck. Chega a ser triste. Triste. Aí eu já fiz besteira. Nem vi. Nem vi. Tá vendo? Tá vendo? Fiquei desnorteado. Aquela ordem da chefia acabou com o meu jogo. Fiquei desnorteado. Ele não esperava que eu não fosse dar esse knockout. Foco da corrina. Foco da corrina. Ah, galera. Vamos torcer pra que ele não consiga dar esse knockout? Se ele não conseguir dar esse knockout, eu ganho. Vamos. Para de pescar comum. Ah, ele vai conseguir esse knockout, sim. Ele vai conseguir esse knockout porque ele vai ter muito recurso. Ainda tem mais uma compra contínua. Manaf atrapalha muito o jogo, cara. Manaf atrapalha muito o jogo. Mas que eu abri de first, cara. Manaf atrapalha muito o jogo. 4, 8. Ah, ele tem. Agora ele buscou, ele tem. Ele foi buscar esse remorade aí porque ele tem. É aí. Censo de evolução. Ele já tá... 2. rede de recolhida. Agora ele tem. Agora ele tem. Agora ele tem. 2, 3, 4, 6. Tem. Se não fosse... Se não fosse essa rede de recolhida... Daria, cara. Porque aí eu baixaria zig, dava knockout. Eu não pensei no zig ali, né? Era pra ter dado o zig. Eu não contei o dano. Mas faz parte, né, pessoal? Acabei não contando o dano direito aí, né? Pra... Pra fechar o knockout. Com o deck. Acaba dificultando um pouquinho você finalizar a partida. Mas isso é o que vai acontecer. Essa lista, ela foi montada pro Regional de São Paulo. Não pensando em encontrar Manaf. Realmente, poucas listas estão jogando de Manaf. Pelo menos físico, né? Atualmente. Então acaba que ele não iria esbarrar nessa situação de não ter. A maioria dos Malamar que estão jogando físico não estão pensando em ter Manaf. Exatamente porque as partidas não são tão favoráveis. Ou melhor, não tem tantos Urshifus jogando no meta. Então meio que ele tá muito mais preocupado em enfrentar a seus Birds, a seus outras versões. Que não seja com o Urshifu. Enfrentar mil do que... Sabe? E aí acaba que o Manaf é uma carta inútil contra essas partidas. Só que aqui no modo versus ela se encontra de tudo. Então, infelizmente, a gente acaba esbarrando com essa situação. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo de gameplay aqui no canal CatuPlay. Tamo junto, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. E até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.